Dia 27, as grandes reportagens estão de volta. Globo Repórter, estresse, as agressões e reações no corpo humano. Quênia, a ameaça de extinção dos elefantes. A guerra aos cartéis colombianos expulsa a máfia da Colômbia para a Bolívia. Mergulhadores, emoção e perigo num mundo cheio de surpresas. Globo Repórter, de volta em novo dia. Terça, dia 27, 10 e meia da noite. A Globo 90 é nota 100.